Tomás tem 25 anos, é polonês e há mais de um ano trabalha em Florianópolis. Conseguir um emprego aqui não foi tão difícil. Complicado mesmo, está sendo se manter no Brasil. Contratado como estagiário, ele sabe que tem prazo para voltar para casa. Eu estava tentando tirar vista do trabalho, já faz tempo, mas enfim, não consegui por causa de abriquacia, documentos que eu precisei e não tinha. Então agora eu posso ficar só até fevereiro, esse ano, e depois preciso ir embora para a Polônia. Além dele, trabalham nessa empresa um português e um colombiano. Líder no setor de sistemas para vigilâncias eletrônicas no país e com escritório em Miami, a empresa sofre para contratar estrangeiros. É difícil contratar estrangeiro com visto de trabalho, com visto de estágio também é. Então a gente utiliza uma instituição, que é a ESEC, é uma instituição que faz esse trabalho de trazer intercambistas de todo mundo para o Brasil e para outros lugares também. Então a gente usa o trabalho deles, que é para facilitar um pouco essa burocracia. No Brasil, quando se consegue tirar um visto de trabalho, o tempo médio de espera é de 52 dias. Só para se ter uma ideia, no Canadá leva-se em torno de oito dias. Isso, é claro, reflete no número de trabalhadores estrangeiros que vêm para o país. No Brasil, menos de 3% são de fora. Já no Canadá, mais de 21% dos trabalhadores são estrangeiros. Na área da tecnologia da informação, só em Florianópolis mais de 700 vagas estão abertas. Segundo a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, em dois anos, 15 mil vagas devem estar disponíveis em todo o Estado. De acordo com a ACAT, os brasileiros não serão suficientes para suprir a demanda. O Ciências Sem Fronteiras é um programa exemplar que está levando profissionais brasileiros para as melhores universidades do exterior. E ele poderia muito bem ser utilizado como uma ferramenta no sentido contrário, de trazer essas pessoas. Lembrando que não basta trazê-las, precisamos criar um ambiente amigável, favorável, para que essas pessoas também se instalem e possam viver aqui nesse período em que estarão trabalhando.